Esse roubo que eu falei agora há pouco foi durante a tarde. De manhã, logo cedinho, teve um outro roubo à residência, desta vez no Jardim Castelo. O assalto foi registrado por volta das 7 horas e 30 minutos desta manhã na rua Ceará, no Jardim Castelo. Quatro homens invadiram o local depois de renderem o filho que chegava num veículo. Todos foram rendidos e amarrados com fita isolante, olha só, que eles mesmos trouxeram para render as vítimas. Depois, amarraram também uma das vítimas com fios de energia, né? Tudo isso em poucos minutos, todos rendidos. E aí, a casa toda revirada. Levaram vários objetos, ameaçaram as famílias, inclusive. E olha, levaram o carro também deles, eles que estavam prontos para sair aí, para viajar. Momentos de tensão aqui no Jardim Castelo. A princípio, deixou a gente lá no quarto. E um deles, os dois armados, que se revezavam, né? Com a arma e os outros, enquanto isso, os outros iam mexendo na casa, pegando o que tinha. E depois eles que carregaram o que queriam, aí prenderam a gente, amarraram a gente, os pés, as mãos. Fita crepe com fios de energia, é isso mesmo? É, o meu filho com fio de energia, né? E a gente com fita crepe, eu e minha nora. E deixou a gente amarrado e fecharam as portas, trancaram, daí deixou a gente lá dentro. É que tem tranquilidade, mas... Fala pra mim. É que mora em casa hoje, você tem tranquilidade? Sabendo que esses bandidos estão à solta e já praticaram 42 roubos, 42 roubos em um mês. Você tem tranquilidade? Eu não tenho. Eu tenho certeza que quem tá aí em casa agora tá apavorado com essa onda de assalto. E pior de tudo, eu não vi prisão. Eu não vi ação por parte das nossas condições. Pior de tudo. É, chega, né, chega, né? Uma hora chega.